Mais um abraço, mais um abraço Vemos pessoas entrando? Não Minha mãe entrou Começou Minha mãe entrou Seguinte Parará Fala o seguinte Eu não sei se tem gente aqui em Canadá Mas o que eu sei A gente toma mensagem pra vocês Estão em casa aí Que essa mensagem possa atravessar A conexão chegar no coração de vocês E tudo o que a gente deseja Pra esse tempo e logo pra nossa vida Bora! Dias melhores 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 Chegou isso pra ser Ooooooh 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 Fasso por um mundo! Ooooooh 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 Ooooooh